Fala galera, Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo do canal. Vamos trocar uma ideia sobre o Vasco e para desespero do Urubu e dos torcedores do Fluminense que ficaram aqui tirando sarro, fazendo graça, falando um monte. O Vasco vai jogar sim senhor no Maracanã no domingo às 11 horas. Vou falar muito sobre essa decisão. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e falar da minha parceira, o Xbet é patrocinador do canal Vascaína do Cerrado. Amanhã tem campeonato alemão, o Werder Bremen encara o Bayern de Munique. Estão pagando R$ 8,85 na vitória do time da casa, R$ 6,63 no empate, R$ 1,33 no favoritaço Bayern de Munique. Aí uma odd boa para você pegar, juntar e colocar numa múltipla, beleza? O primeiro comentário tem fixado aqui o link, você vai clicar, abre essa janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, confirma, você me deu uma força só de fazer esse cadastro. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ao PIX, um valor de até R$ 1.010, eles dobram em bônus para você usar na 1xbet, que é parceira do canal Vascaína do Cerrado 2023. Bom, vamos lá. Vou falar aí sobre a decisão que saiu agora à noite. Está definido, o Vasco e Atlético Mineiro será no Maracanã. O Vasco entrou hoje pela manhã com um recurso e o desembargador chamado Ivan... O nome do cara é difícil, viu, cara? Ivajib Slab Filho. Ele aceitou o pedido feito pelo Vasco da Gama. Em um trecho do despacho, ele diz o seguinte, abre aspas aí, para a galerinha que fica aqui falando um monte de asneira, né? Eu recebi um monte de mensagem de torcedores, do Fluminense principalmente. Ouve aí o que o desembargador falou, né? E aí depois eu vou falar de outro assunto, para não dizer que eu sou incoerente. Então, vamos lá. O Maracanã é muito mais que propriedade pública. No caso, cedida temporariamente a dois grandes clubes do futebol, é imóvel de propriedade social, não só do povo carioca, mas de todos os brasileiros aficionados ou não pelo futebol. Fecha aspas aí para o trecho do despacho do desembargador, que eu nem vou repetir o nome dele aqui, né? Mas está aí uma decisão coerente. Ah, mas você está falando de Esquiel Vasco? Agora fala que no Brasil tem muita gente safada, ou lugar para ter gente safada mesmo. E eu vou falar porque a repercussão que causou isso hoje nas redes sociais, jornalistas, essa pressão acabou fazendo com que o Tribunal do Rio de Janeiro voltasse na decisão e fizesse aí o que é o correto. E olha, vamos falar aqui sem negócio de clubismo, sem negócio de puxação, né? Porque tem gente que vem aqui e fala Ah, o Vasco não paga um centavo, o consórcio quer chegar lá e jogar de graça. Beleza, vamos partir da sua ideia de que esse negócio, ele é listo. Porque para mim, isso é imoral. Isso é indecente. Um governador ou personagens políticos doarem, se envolverem nos bastidores para doar para o Flamengo e o Fluminense, o Manacanã, que é um estádio público, para que os dois, só os dois tomem conta do Manacanã. E aí entra a parte que o Vasco, o Botafogo, se quiser também, tem que estar no consórcio e tem também que arcar com as despesas. Isso é fato, né? Mas esse negócio... Vamos partir da ideia que esse negócio não foi um absurdo, não foi nojento, não foi aí a mando de políticos corruptos e safados que tem no Rio de Janeiro e que tem espalhado pelo Brasil. Vamos partir da ideia que foi listo, foi normal, foi legal. Para você que fica mandando recadinho aqui, dentro desse negócio, dentro das normas do consórcio, está bem claro lá. Direitos iguais. Todos os times do Rio de Janeiro têm o direito de jogar no Manacanã, desde que avise com antecedência, desde que passe pelo processo que o Vasco passou, de fazer a solicitação, desde que pague para jogar e não paga barato, paga caro para caramba. Então, dentro das normas do consórcio, existe sim fechado ali, firmado um acordo para que todos os clubes tenham o direito de jogar no Manacanã. Não é o Flamengo e o Fluminense que mandam no Manacanã. Eles estão ali como permissionários, como o próprio desembargador falou no seu despacho, cedido temporariamente. Então, para vocês que vêm aqui falar asneira, falar água, está aí para nos dizer que o meu argumento é um argumento raso, é só baseado em clubismo. Ah, você fica falando que é um país safado. não, mas está aí fundamentado para você que não entendeu. E como eu falei que rolou muita pressão, hoje, por exemplo, lá no Esporte TV, e aí é com relação ao que está acontecendo, o absurdo que está acontecendo com o São Januário, o Rizek, lá do Redação Esporte TV, sentou o aço com o que estão fazendo e principalmente com relação ao despacho do juiz lá, o desembargador, que em um trecho, para ele argumentar o fechamento de São Januário, ele discrimina a comunidade da barreira, ele discrimina dizendo que pessoas usam álcool ao redor do estádio, que tem tiros e tráfico e comunidade, como se só lá na barreira, só lá em São Januário, tivesse isso no Rio de Janeiro, né? Então vou deixar aí para você ver a revolta do Rizek com o que estão fazendo com o Vasco e São Januário. O Vasco chegou ao absurdo de não ter nem São Januário para jogar e nem o Maracanã no Campeonato Brasileiro sem torcida e sem estádio. Não é perseguição? É lógico que isso é perseguição. Então não cabe mais a mim defender punição esportiva porque ela já acabou para o Vasco. E aí, fim dada a punição esportiva, a gente está diante do Ministério Público solicitando a interdição do estádio no pedido que foi aceito pelo TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A promotoria nesse pedido incluía um trecho, citado pelo Osório, de um ofício do plantão do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, com esse argumento de que a proximidade do estádio com a favela Barreira do Vasco permite que se ouçam tiros provocados pelo tráfico de drogas, o que gera um clima de insegurança. Gente! Então, assim, o que eu posso concluir? Se você vai interditar São Januário por isso, acho essa uma medida elitista, preconceituosa, você tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. E só se descobriu agora, né? Você tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. Tem que interditar o CT do Fluminense, o CT do Flamengo, o estádio Newton Santos também está numa zona onde há conflitos, porque essa é a realidade da cidade. Geograficamente falando, né? Inclusive. O próprio Maracanã com o Morro da Mangueira. Então, assim, não dá para aceitar esse argumento. Assim, é um argumento inócuo. E eu pergunto, e pior, nesse ofício, se quer estar ali escrito o que o Vasco precisa fazer para voltar a jogar no seu estádio. Então, assim, fechou e não tem solução, São Januário, se a situação se mantiver desse jeito. Mandando um salve a todos os moradores de comunidades, a essa gente valorosa, trabalhadora, e que, por falta de condição, de opção, de poder viver num lugar melhor, mora numa favela onde, disparada, a maioria das pessoas é trabalhadora, gente decente, esforçada, mandando um salve a toda essa gente da favela em todo o Brasil e que não merece ser estigmatizada da forma como foram os moradores das comunidades que moram perto de São Januário. Seleção vai para o intervalo e volta, Geogra. Bom, e para finalizar, vou deixar aqui um jornalista lá do programa de placa. Agora me falhou o nome dele, se você souber, fala aqui nos comentários, tá? Ele chegou a falar em prisão para o magistrado que escreveu isso aí em um despacho, né? E fala de injura racial e discriminação. Tem que ir para a cadeia quem escreveu isso. Vou deixar para finalizar aí para você ver a pressão que fizeram com relação ao que está acontecendo com São Januário e acabou, lógico, resvalando ali na situação do Maracanã. O Vasco sem estádio com o seu estádio interditado para o torcedor e o Maracanã, que é um bem público sendo proibido ou sendo vetado para o Vasco ou para a torcida vascaína. Então está aí, o Vasco joga contra o Atlético Mineiro, agora foco no jogo. Domingo, 11 horas, tem a apresentação do Paier, tem o Rossi voltando e vamos ver se a gente consegue buscar essa vitória que é importante para a gente colar ali nos times que estão fora do Z4. Então está aí, vou deixar aí para finalizar, desejando para você uma noite abençoada, grande abraço, curte o vídeo, se inscreve no canal, fico com Deus e saudações vascaínes. Tem uma decisão por escrito de um membro do Poder Judiciário do Rio de Janeiro que justifica não ter jogo em São Januário com um dos parágrafos mais racistas e discriminatórios que eu me lembre da história. Eu não tomei conhecimento do Z4. Ele dizendo que o jogo não pode ser em São Januário porque São Januário é rodeada por uma comunidade. Meu Deus! É rodeada por pessoas armadas com arma de fogo, rodeada por pessoas bêbadas. Nas ruas, isso está dito no espaço. Isso está no espaço. Que absurdo! Isso daí era uma coisa para você pegar e sair direto para a cana. Porque hoje injúria... E a aposentadoria compulsória que é o que se prevê hoje para o juiz que comete... Esse despacho é uma das coisas mais discriminatórias que eu me lembro de já ter lido na história do Brasil desde a época que a escravidão era permitida. É inacreditável que eles... É inacreditável. Porque só para constar, se você no Rio de Janeiro for impedir que um evento seja realizado porque ele é rodeado de comunidade e porque tem tiros de arma de fogo, você não faz nem missa no Rio de Janeiro, meu irmão. Tu não faz nem missa porque qualquer lugar do Rio de Janeiro é rodeado por comunidades ou favelas como queiram e por lugares que você tem... Qualquer lugar, as áreas mais ricas, as áreas mais pobres, é a cidade inteira. Cidade inteira, meu irmão. Pô, é um absurdo. O próprio Maracanã. Tem um dos mais habitados do Rio de Janeiro e com índices altos de violência que é a Mangueira. Com o movimento do tráfico de drogas. Fica atrás do Maracanã. E no despacho está escrito uma comunidade com a tráfico de drogas e com tiros de arma de fogo. E pessoas embriagadas ao redor do estado. Sabe o que no Maracanã não tem? Quando é lá no Botafogo não tem? Todo o estraquinho Zé Paulo está me torcendo um negócio. Nós estamos que hora? Que hora, meu irmão? Hoje, 11h58. A pessoa que escreveu isso não estar presa nesse momento é uma vergonha, pô. A pessoa que assinou esse despacho deveria estar presa agora, 11h58. Deveria ter que estar preso. Nosso... Pra gente... Pra gente...